Viagem marcada agora para o Japão, vai fazer três shows no Japão, nós vamos conversar sobre isso É a dupla da humildade e que gosta do especial sertanejo Eu estou falando do sucesso Leandro e Leonardo De toda festa de São João Tem poder que vem balão Vou arraiar muito o que não E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer palco Você vai ser o meu pão A noite inteira até o sol vai ganhar E é aí que o milho vira pagonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até a nossa solteira não tem hora pra chegar Amarie, amarie Tem nojão pra todo lado e um escurinho como você Amarie, amarie Morena comigo cuidado que seu pai não pode ver Amarie, amarie Tem nojão pra todo lado e um escurinho como você Amarie, amarie Tem nojão pra todo lado e um escurinho como você E toda festa de São João Tem nojão pra todo lado e um escurinho como você Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu pai A noite inteira deu só a baiar E é aí que o milho vira famonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até a moça solteira não tem hora pra chegar Amarie, amarie, tem noção pra todo lado Eu me escurinho com você Amarie, amarie, morena, tô de cuidado Que seu pai não pode ver Amarie, amarie, tem noção pra todo lado Eu me escurinho com você Amarie, amarie, morena, tô de cuidado Que seu pai não pode ver Amarie, amarie, tem noção pra todo lado Eu me escurinho com você Amarie, amarie, morena, tô de cuidado Que seu pai não pode ver